Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, mais uma vez com um vídeo aqui pra vocês. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre uma frase que eu ouvi, na verdade é uma história, tá? Eu não sei exatamente quem criou, quem contou, mas eu ouvi ela ontem de uma pessoa bem inesperada, na verdade, porque não era o contexto contar aquela história, mas a pessoa contou e foi muito bacana. Foi uma forma legal de fechar a noite e poder trazer essa mensagem pra vocês. A história é a seguinte, existia um local distante, onde tinham pessoas que viviam lá, nesse local tinham montanhas e próximo das montanhas tinha um rio. E aí um desses moradores do local estava passando próximo do rio e ele viu que tinha um escorpião se afogando. E o escorpião estava lá tentando sair, tentando sair, e ele olhou e disse Nossa, o escorpião vai morrer, por mais que eu não goste do escorpião, eu até tenha medo do escorpião. Não sei se eu quero deixar ele morrer, não sei se eu quero deixar ele não fazer nada e ele morrer. E aí então ele foi lá e puxou o escorpião e largou ele no chão, ele salvou o escorpião. E nesse momento o escorpião mordeu ele, e aí ele chegou na vila dele, no local dele, e só a pessoa te ajuda que o escorpião me mordeu. Ele falou, nossa, como é que isso aconteceu? Ele disse que eu fui salvar o escorpião da água, e aí ele me mordeu. E aí um vizinho disse pra ele, tá, mas tu achou que o escorpião não ia te morder, então? Tu sabia que ele ia te morder, por que tu fez isso? E aí ele disse que é da natureza do escorpião morder, é da natureza do escorpião picar, a natureza do escorpião é se defender. Agora a minha natureza é ajudar, a minha natureza é salvar. Se eu vou afetar a minha natureza por causa da natureza de alguém, eu não vou conseguir ser a água. Então a mensagem é meio simples, mas que eu acho interessante, porque ela mostra exatamente como nós estamos vendo o mundo hoje, sabe? A pessoa diz assim, ah, eu sou um cara legal e eu quero conhecer alguém legal. Aí vem alguém e diz assim, não, todo mundo no mundo não presta, todo mundo no mundo tem maldade, todo mundo diz, cara, eu vou ter que mudar então, porque não tem como eu querer viver nesse mundo do jeito que eu sou. Às vezes vai dizer, não, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar das 9 às 18, eu vou trabalhar certinho, não vou ficar mexendo no celular, eu vou realmente trabalhar. E aí vem alguém e diz, não, vai ganhar a mesma coisa que o outro lá que fica mexendo, mexe também, mexe, não fica se preocupando com isso. Então é importante você entender qual é a sua natureza. Qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza em relação a casamento, em relação ao namoro? O que você acredita? Então faça o que você acredita. Não mude porque não, é que daí fizeram mal comigo no passado e agora eles vão ver. Não, 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 não é assim. Qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza sobre o trabalho? Qual é a sua natureza sobre o mundo? Você acredita que as pessoas na sua natureza são más? Você acredita que todo mundo é ruim? Todo mundo quer te ferrar? Todo mundo? É mais ou menos como se no mundo existe você e Deus. Vocês dois, o resto está aí, mas o mundo gira em torno de vocês? Ou não? Porque você realmente acredita que cada um tem uma natureza? E você pode fazer parte dessa natureza ou não? Então entenda qual é a sua natureza e viva a partir disso. Não deixe que principalmente pessoas ou situações ruins mudem a sua natureza. Porque se você tem um propósito, se você tem uma natureza, é para você seguir nesse caminho. Independente se o escorpião vai te morder, mas tu não vai morrer, tu é grande, tu é forte. Ah, mas o escorpião dói. Dói sim, dói mesmo. Fica três, quatro, cinco dias doendo. Mas no fim tu vai dizer, olha, eu não mudei minha natureza e ainda ajudei. Eu não mudei quem eu era e ainda salvei uma vida. Pensa nisso com carinho e vamos em frente. Um grande abraço e até mais.